O cantor e ex-integrante da banda One Direction, Liam Payne, morreu nesta quarta-feira Ele foi encontrado morto no hotel Casa Azul, em Buenos Aires, na Argentina De acordo com o jornal La Nacion, o músico morreu após cair do terceiro andar do hotel, que fica no bairro de Palermo Ainda de acordo com o jornal, a polícia foi chamada ao local para conter um homem agressivo que poderia estar sob a influência de drogas ou álcool A polícia confirmou a morte Alberto Crescente, chefe do Sistema de Atenção Médica de Emergência de Buenos Aires afirmou à imprensa local que a morte foi instantânea Ele disse também que o artista caiu de uma altura de cerca de 13 metros Payne ganhou fama nos anos 2010, após passar pelo reality musical Dex Factor Ao lado dos cantores Harry Styles, Louis Thomison e Zion, ele formou a banda One Direction a boyband mais famosa da década passada O grupo emplacou hits como What Makes You Beautiful, Story of My Life e Best Song Ever O grupo inglês rompeu em 2016 Desde então, Payne vinha trilhando carreira solo